Olá, tudo bem com você? Sou o Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Neste vídeo vamos tratar de um grupo étnico que estava inserido tanto nas páginas do Antigo Testamento como também nas páginas do Novo Testamento no tempo de Jesus Cristo. E este grupo de pessoas que formavam uma etnia dentro de Israel, principalmente nas páginas do Novo Testamento, diante dos judeus provocavam um certo desconforto, ou seja, uma separação social devido principalmente à forma de culto desta etnia. E o vídeo de hoje é sobre os samaritanos, uma etnia que é presente tanto no final do Antigo Testamento como também nas páginas do Novo Testamento. Aqui no canal você encontra também outro grupo de pessoas, mas agora não um grupo étnico, mas um grupo social que sofria um desprezo por parte dos judeus nos tempos do Novo Testamento. É o vídeo número 95 que fala quem eram os samaritanos. Vale a pena você assistir esse vídeo para compreender melhor um pouco a questão social deste grupo de pessoas presentes no Novo Testamento. Primeiramente, como eu sempre faço nos vídeos, é necessário uma abordagem histórica sobre os samaritanos. Para isso, você deve assistir dois vídeos que estão aqui no canal, para você compreender um pouco melhor a história de onde surgiram os povos samaritanos. O primeiro vídeo é o vídeo de número 84, que fala sobre a divisão da nação de Israel entre dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. O segundo vídeo, que você também deve assistir para compreender melhor a questão do povo samaritano, é o vídeo de número 94, que fala sobre os dois cativeiros sofridos. O cativeiro sofrido por Israel, o reino do norte, e o cativeiro sofrido por Judá, o reino do sul. Como acabei de falar, a nação de Israel foi dividida em dois reinos. Não deram crédito às palavras dos profetas, não se arrependeram, Então, a nação de Israel foi dividida em dois reinos. E nessa divisão da nação de Israel em dois reinos, encontramos o reino de Judá, formado por duas tribos. A capital Jerusalém tornou-se a capital do reino de Judá. Já o reino do norte, conhecido como o reino de Israel, adotou a cidade de Samaria como capital do reino do norte. E assim como Jerusalém era a capital do reino de Judá, Samaria passou a ser a capital de Israel, o reino do norte. Assim como o povo de Judá valorizava a sua capital Jerusalém, também o povo do norte, o reino de Israel, então valorizava a sua capital Samaria. Mas próximo do ano 722 a.C., a cidade de Samaria é tomada pelos assírios. Contudo, o povo de Israel não foi levado totalmente para o cativeiro assírio. Ficaram muitos habitantes nas terras do reino do norte, principalmente na capital Samaria. E esses habitantes que ficaram, que não foram levados ao cativeiro, mesclaram-se com outros povos da região e com isso surgindo, então, o povo samaritano. E esta aproximação do povo que ficou em Israel com outras nações, trouxe uma mistura cultural. Ou seja, as práticas de vida e também as questões religiosas começaram a ser misturados. Ou seja, o povo de Israel começou a mesclar a sua religião e a sua forma de viver com outros povos que também não foram levados cativos para a Síria. Aspectos culturais envolvendo principalmente a forma de expressar a sua religião foram atingidas por essa mistura com outras nações. E este caldeirão cultural, então, cada vez mais foi fortalecendo o nascimento de um povo chamado o povo samaritano. Passado algum tempo, aproximadamente 70 anos, em cumprimento a uma palavra profética, o povo de Judá, que também tinha sido levado cativo, ou seja, o cativeiro babilônico, agora, através do Império Persa, começa a ser liberado a regressar para a sua terra. E quando regressaram, encontraram o povo samaritano. E com isso houve um contraste principalmente nas questões religiosas. Então, começa a haver um conflito entre judeus e samaritanos. A forma de crer dos samaritanos era um pouco distinta da forma de crer dos judeus. Os samaritanos acreditavam em um único Deus e acreditavam em Moisés como o único profeta enviado por Deus. Acreditavam na lei de Moisés e também acreditavam que o Monte Gerazim era o local ordenado por Deus para celebrar os sacrifícios e também os ritos religiosos do povo samaritano. E quanto a Moisés, também acreditavam que Moisés regressaria para restaurar novamente o reino de Israel. E por fim, entre outras coisas que se distinguiam da forma de crer dos judeus, eles também acreditavam no julgamento final e numa recompensa final dada por Deus por todos aqueles que se mantiveram cumprindo a lei e tendo o Monte Gerazim como local de sacrifício e de adoração. Alguns intérpretes da Bíblia afirmam que o conflito entre judeus e samaritanos se deu principalmente porque os judeus, quando voltaram do exílio, observando depois a prática dos samaritanos, não quiseram se misturar unicamente para não se corromper o exercício da sua religião juntamente com os samaritanos. Ou seja, pelo zelo de manter uma certa pureza em sua religiosidade, então começaram a se distanciar do povo samaritano. Os judeus afirmavam que os samaritanos eram místicos demais e se afastaram do verdadeiro culto a Deus devido à mistura com outras formas de religiosidade dos povos que estavam ali na terra de Israel. Ou seja, para os judeus, os samaritanos tinham uma forma de culto completamente herética. E falando em heresia, tem um vídeo aqui no canal, o vídeo de número 56, que diz o que é heresia. Vale a pena assistir o conceito de heresia dentro do pensamento cristão. O conflito iniciado no Antigo Testamento entre judeus e samaritanos agora adentra as páginas do Novo Testamento. Israel e Judá não estão mais divididos, não estão mais sob a dominação babilônica, ou assíria, ou persa, mas agora estão em uma única nação, sob a dominação do Império Romano. Contudo, o conflito entre judeus e samaritanos se incendeia, aumenta cada vez mais. E para entendermos um pouco mais essa questão do Novo Testamento, do conflito entre judeus e samaritanos, é bom dar uma olhada no mapa de Israel nos tempos de Jesus Cristo. Basicamente, nós temos ao norte de Israel a região da Galiléia, com as cidades de Cafarnaum, Caná, onde foi realizado o primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia. Temos também a região de Betsaida e a pequeníssima Nazaré, onde Jesus foi criado. Logo na parte sul de Israel, temos a região da Judéia, mantendo a capital Jerusalém, a capital sagrada dos judeus, onde estava o templo construído por Herodes. E nesta região da Judéia, tinha as pequenas cidades e povoados como Imaús, Belém, Betânia e Jericó. No entanto, entre a Galiléia e a Judéia, bem no meio está a região de Samaria. E quem pretendesse viajar da Judéia para a Galiléia, ou vice-versa, para não dar uma volta muito longa, então era necessário passar por Samaria, o território dos samaritanos. Assim, Samaria separava a Judéia da Galiléia. Nas páginas do Novo Testamento, como já foi dito, o conflito permanece entre judeus e samaritanos, principalmente nas questões religiosas. Os judeus não consideravam os samaritanos, traziam sobre eles um grande desprezo. Ainda que judeus da Galiléia e da Judéia cruzassem pelo território samaritano, constantemente faziam essas viagens, contudo desprezavam completamente os samaritanos. E esse desprezo, como já foi dito, era principalmente nas questões religiosas. Tudo que pertencesse a um samaritano era considerado impuro aos olhos dos judeus. Um cavalo, uma ovelha, um camelo, até mesmo uma criança, a roupa ou um simples copo de tomar água. Não deveria, em hipótese alguma, ser tocado. Assim, não existia forma alguma de diálogo entre judeus e samaritanos. Eles não conversavam, eles não se davam. Havia um distanciamento cultural e religioso entre judeus e samaritanos. E a pergunta que surge agora é, Jesus como judeu manteve esta segregação quanto aos samaritanos? Ou seja, Jesus como judeu manteve a mesma postura de rejeição ao povo samaritano? A resposta a essa pergunta é não. Jesus mesmo sendo um judeu não manteve a tradição dos judeus em rejeitar os samaritanos. Jesus não apresentou desprezo, não apresentou rejeição a este povo. Muito pelo contrário. Podemos observar nas páginas dos evangelhos que Jesus não agiu com desprezo, ou desdém, ou preconceito para com o povo samaritano. Ele agiu para com os samaritanos da mesma maneira com que ele agiu para com os judeus e para com as demais pessoas, além de Israel, que não eram judeus nem samaritanos. E um fato marcante nos evangelhos é o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. E este fato é narrado no Evangelho de João, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30, tem um longo diálogo de Jesus com uma mulher samaritana. É importante observar o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana, porque o simples fato de ser mulher já trazia sobre a mulher uma certa rejeição, ainda mais sendo uma mulher samaritana, então certamente a rejeição seria muito maior. O início do capítulo 4, no versículo 1, informa que os fariseus levantaram certa conversa conflituosa entre Jesus e querendo colocar João Batista no meio da história. Os fariseus começaram a dizer que Jesus e os seus discípulos batizavam mais do que João Batista e os discípulos de João Batista, embora o versículo 2 afirme que Jesus não batizava as pessoas. Quem batizava eram os discípulos de Jesus. Pois bem, deixando a conversa maldosa dos fariseus querendo colocar em conflito Jesus e João Batista, afirma o texto que Jesus tinha que passar por Samaria. Por quê? Porque ele estava indo da Judéia em direção à Galiléia e o caminho mais fácil e mais curto era o território samaritano. Assim, Jesus e os discípulos adentram no território samaritano. Enquanto os discípulos de Jesus, segundo o texto, foram procurar comida, foram comprar comida, e próximo do meio-dia, à hora mais quente do dia, Jesus procura um poço para se refrescar, para matar a sua sede. Informa o texto que Jesus encontra o poço de Jacó na pequena vila chamada Sicar, uma vila dentro do território samaritano. E ele fica ali, talvez encostado no poço ou embaixo de alguma árvore, aguardando que alguém viesse tirar água, porque segundo informa o texto, o poço era fundo. Então era necessário alguém vir com uma corda, com um balde, tirar água, para então Jesus beber um pouco de água. Logo, o texto informa que surge uma mulher dentre os samaritanos e vem ali tirar água no poço de Jacó. Algo interessante nesse texto é que esta mulher veio pegar água sozinha ao meio-dia. Algo completamente contrário à prática das mulheres daquela época, porque geralmente as mulheres pegavam água nos poços ou bem cedo ou logo caindo à tarde e chegando à noite por causa da temperatura do sol e a temperatura da água. Geralmente as mulheres iam em grupos pegar água nos poços, mas essa mulher veio num horário que as mulheres não vinham, ao meio-dia, e além disso veio sozinha pegar água no poço de Jacó. O texto segue de João 4 e diz que Jesus é que puxa a conversa com a samaritana. Ele pede um pouco de água para beber. E aí começa a quebra de um grande conflito social e religioso, porque certamente Jesus iria beber água de um balde samaritano e provavelmente numa espécie de copo, aonde a mulher retiraria água e daria para Jesus. Algo que os judeus não fariam por contrariar completamente aquilo que eles acreditavam. Eles acreditavam que o povo samaritano, em virtude das suas misturas étnicas, tornou-se um povo imundo. Então qualquer objeto samaritano seria completamente rejeitado. Mas Jesus, além de conversar com uma mulher samaritana, lhe pede água e certamente iria usar do balde ou de alguma espécie de copo ou caneca para beber da água. Logo a mulher apresenta as suas argumentações culturais. Como pode, tu sendo judeu, pedir água para mim, que sou mulher samaritana? Logo mais ela argumenta no versículo 12, dizendo, És tu maior que o nosso pai Jacó? Que ele construiu esse poço, ele bebeu da água desse poço, Seu gado bebeu da água desse poço? Toda a sua geração bebeu desse poço? Por acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? Contudo, cada palavra que a mulher argumentava contra Jesus, principalmente por causa do conflito existente entre judeus e samaritanos, e Jesus sempre lhe dava uma resposta. Finalmente, a mulher retorna para a sua aldeia e começa a dizer, Por acaso ele não é o Cristo? Eu encontrei um homem à beira do poço que me disse tudo o que eu tenho feito. Por acaso não será ele o Cristo? Com isso observamos que o diálogo com Jesus com a mulher samaritana inicia com uma controvérsia política, cultural, religiosa, étnica, e vai caminhando em direção a uma conversa espiritual, a ponto de Jesus falar e expressar questões tão profundas quanto a verdadeira adoração. O texto informa no versículo 27 que quando os discípulos chegaram, se assustaram, se admiraram em testemunhar Jesus conversando com uma mulher, além disso uma mulher samaritana. No entanto, nenhum deles ousou perguntar para Jesus, Por que tu conversas com uma mulher? Jesus deu início ao diálogo com o povo samaritano. Jesus se mostrou compassivo e misericordioso para com aquela mulher, mostrando-lhe uma verdadeira espiritualidade que vai além dos preconceitos religiosos, culturais ou étnicos. Não somente essa narrativa do Evangelho de João capítulo 4, que encontramos Jesus conversando com os samaritanos. Lucas 9 informa que Jesus, na sua caminhada indo em direção a Jerusalém, a sua última estadia em Jerusalém, diz o texto que ele teve que passar pelo território dos samaritanos. E ali sofreu grande rejeição por parte dos samaritanos. Mesmo assim, sofrendo rejeição por parte do povo samaritano, Jesus agiu de maneira contrária à rejeição. Em uma de suas parábolas, que ele fala sobre o amor ao próximo, na conhecidíssima parábola do bom samaritano, ele fala de um homem que descia de Jerusalém e ia para Jericó. E na estrada por onde andava, foi assaltado, foi ferido, foi machucado, e diz o texto que ele foi dado como morto. E passando por ele, primeiramente um sacerdote, o viu machucado, mas não teve interesse no sofrimento daquele homem. Logo, Jesus afirma que também passou um levita. Da mesma forma que agiu o sacerdote, o levita também não teve preocupação com aquele homem que estava ferido. No entanto, Jesus afirma, passando um samaritano, ele é movido de misericórdia por aquele homem ferido, trata dos seus ferimentos, coloca a atadura, coloca este homem ferido sobre o seu cavalo e o deixa numa estalagem. E após deixá-lo na estalagem, este samaritano diz ao dono da estalagem, cuida bem dele, porque quando eu regressar da minha viagem, eu voltarei a este lugar e vou pagar toda a despesa que o tratamento deste homem custou a você. Assim, Jesus, nessa parábola, mostra que quem foi movido de amor ao próximo foi nada mais, nada menos que um homem samaritano. Para Jesus, tanto um judeu quanto um samaritano, ou qualquer outra pessoa que faz parte de outro povo, de outra nação, de outra cultura, todos estes precisam conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Não importa a origem cultural ou étnica de alguma pessoa. E como escreveu Paulo, judeu ou grego, escravo ou livre, macho ou fêmea, todos nós fazemos parte de uma mesma humanidade. E por isso, precisamos conhecer o Salvador do mundo. Aquele que nunca desprezou alguém em virtude da sua raça, em virtude da sua cor, da sua etnia ou da sua cultura. Toda a humanidade precisa conhecer a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Um abraço e até um próximo vídeo.